Tu olhavas para mim Eu olhava para ti Então começaste a falar Foi quando eu nasci para as trevas Quando tu falavas para mim Eu falava para ti Então plantaste uma flor No meu peito a cantar vitória Quando amanhã cair Vai sentir Vou deixar sair Sempre abrir Sempre abrir Selemónio à solta Tu dançavas para mim Eu dançava ainda assim Então o mestre me beijou Foi quando eu descobri o fogo Tu saías dali Eu saía atrás de ti Então acenaste um sinal Foi quando eu pensei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Sempre abrir Sempre abrir Demônio à solta Eu não sei 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 A solta A solta A solta ir Eu não sei Eu não sei Obrigado.